Olá, tudo bem com você? Na última videoaula sobre Candelive, a gente fez esse efeito vinheta aqui para a gente encerrar o nosso vídeo. Veja que bacana. No final do vídeo, ele vai se fechando até escurecer por completo. E agora nós vamos fazer o oposto. Nós vamos fazer o vídeo começar todo escuro e aos poucos ele vai aparecendo na tela. Se você não assistiu essa videoaula, eu vou deixar na descrição, na tela final e também nos cards aí em cima, tá bom? Vamos lá. Eu arrastei esse vídeo aqui para a timeline. No vídeo passado, como eu mostrei, a gente trabalhou no final do vídeo. Então, eu cortei os três últimos segundos do vídeo. Agora nós vamos trabalhar com o início. Então, vamos cortar os primeiros três segundos. Então, vamos colocar para rodar o vídeo aqui em três segundos. Pronto. Três segundos. Se você quiser mais tempo, você pode também. Fica a seu critério. Eu vou trabalhar com três segundos. Eu vou clicar com o botão direito. Vamos agora em Cut Clip. E agora, simplesmente, eu vou clicar com o botão direito em cima dessa parte aqui selecionada. Vamos adicionar efeito dentro aqui da parte de Artistic. Deixa eu tirar aqui o texto para poder não atrapalhar. Aqui nós temos o efeito Vignet Effect, que é o efeito vinheta. Esse último aqui. Vamos clicar. Vamos fazer o oposto do que fizemos no vídeo passado. Então, eu vou ativar os keyframes nesse botão aqui. Adicionar keyframes. Vou clicar nesse relógio. Cliquei. Vamos trabalhar aqui com esses dois keyframes. O primeiro e o último. Eu vou clicar no primeiro keyframe. E vamos configurar. Aqui na parte de Smooth, eu vou alterar aqui, ó, essa barra para a mesma quantidade que eu coloquei no vídeo passado. 1.564. Você pode clicar aqui dentro e digitar o valor. Ou então, você arrasta a barra. Aqui nessa parte de Radius, nós vamos levar para zero. Eu vou pegar essa barra, ó, e vou levar para zero. Para o vídeo iniciar completamente escuro. E aqui em Opacity, eixo X e Y, eu não vou alterar nada. Vamos agora para o último keyframe. Esse aqui. Vou clicar, ó, e vamos trabalhar com ele agora. Na parte de Smooth, eu vou colocar a mesma quantidade, ó. 1.564. Deixa eu ver. Ah, consegui. 1.564. Aqui em Radius, nós vamos aumentar essa barra. Eu vou aumentar aqui para 660, tá ótimo. Eu vou colocar aqui 660. Pronto. Aqui em Opacity, eu vou alterar para 200. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Tá bom. 201 tá ótimo. Agora, veja só. Já foi aplicado aqui o nosso efeito. O contrário do que fizemos no vídeo anterior. Veja. ele começa escuro e ele vai tomando conta da tela por completo. Vamos ver de novo? Olha só. Muito bacana. Muito simples e muito fácil de fazer. Então, muito obrigado por você ter participado de mais uma videoaula sobre Candelive. que... 1.000.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1 L Kot